E o Alberto está dizendo aqui Tio Chico, eu tinha um FZ25 Ela vibrava tanto na rodovia Que em uma viagem curta de 180 km Chegava a formigar a mão E ele acabou vendendo Isso é verdade Por exemplo, o Royal A 350 Quando você bota na rodovia Ela vibra o pedal Vibra mesmo Dependendo da situação Se você forçar demais, vibra o pedal A 350 Eu já peguei rodovia em São Paulo Ela peida Eu acho engraçado esses emocionados De motor 350 dizendo que faz viagem Distorcendo o espaço-tempo E briga com quem disse que a moto não é pra viajar Quanto caboclo que fica chateado Ficou chateado comigo Levou pro coração porque eu disse que a moto não é pra viajar E o caboclo tem paixão Pelo motor 350 Dizendo que não, a moto dá pra viajar sim Esse cara não entende nada Tá bom, aí chega o que? O motor 650 O cara faz o que? Na hora, troca Porque ele sabe que a moto não é pra isso Porque pimenta no fufu dos outros é refresco Indicar pros outros falando que presta Enquanto ele tem a moto E é interessante ficar fazendo conteúdo E falando que é bom Caboclo fala Mas na hora de aparecer uma moto A oportunidade pra ele trocar pra uma 650 Que vai ser bom pra ele Ó, se pica, velho Ó, vai lá e troca de moto E tudo que ele falou Ele diz Não Eu continuo mantendo Mas eu troquei porque eu quero mostrar pra vocês É canalice, pô Ó, tá cheio de gente fazendo isso Eu desde o início Desde que essa moto foi lançada Que eu fui pra testar A Meteor 350 Quando eu lançou a Meteor 350 Que eu fui lá Fiz conteúdo em Campinas A cor de cocô que eu me apaixonei Vocês lembram a cor de cocô? É linda, gente Você tá doido? A moto é maravilhosa E eu já disse ali Gente, este motor não é pra viajar É um motor urbano E aí logo quando foi lançada a Classic Que eu tive a oportunidade de pegar uma Classic zerada E eu fui o primeiro a usar nessa Classic Que foi uma Classic de Dash Ride lá de Campinas Que é igualzinha a cangaceira A minha Classic Da mesma cor, igualzinha Não é a mesma, tá? Era uma outra moto Mas eu tive essa oportunidade E botei na rodovia Gente, a posição de pilotagem da Classic É maravilhosa Maravilhosa Tanto que eu tava com o meu irmão Ricardo Ele tava na Meteor 350 E eu na Classic Aí trocamos, né? Aí eu gravei tudo Tá aqui no canal Bota assim Classic 350 na rodovia E eu troquei com ele de volta Porque eu não gostei da posição de pilotagem Da Meteor 350 A Classic tem uma posição muito mais confortável Mas você tá doido A moto não aguenta A moto peida A moto vibra tudo Quando você passa do 120 Chega a 120 A moto peida toda Não vai, gente Não vai Não tem essa força toda 20 cavalos com uma moto que pesa 200 quilos Não vai Entendeu? Mas tem gente que insiste em indicar essa moto pra viajar Eu acho um erro Se tem um perigo Tem um aviso Se tem conselho Tem um pai ou filho Sonho com a estrada à frente De zero a cem A moto na reta vai até bem Vai até bem Minha carteira de moto Hoje completa duas semanas Pode me chamar de emocionado Estou pronto pra aventura na estrada Semana que vem Pode não existir Só podem estar mentindo Antes que um cavalo viajava Hoje me amando Tem quatro Seus tens Certo No rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vivente Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho uma moto grande Vira as fotos Se tenho uma sete Senta O ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo Viajava Hoje minha moto Tem quatro Seus tens Só podem estar mentindo Antes com um cavalo Viajava Hoje minha moto Tem quase uns dez Veto no rosto Sensação de poder Nada pode me deter Caminho meu chato Ele está sempre vivente Aqui na estrada Marca diferente Me ferrei Se tenho uma moto grande Vira asfalto Se tenho uma sete Senta O ônibus Na estrada Quer me espremer Caminhoneiro Por favor Tente entender Só podem estar mentindo Antes com um cavalo Viajava Hoje minha moto Tem quase uns dez Merriis Nam pus Em Transcrição e Legendas Pedro Negri